Ah, grande mestre, chegou a hora, agora muda, o nosso querido Brasil. Nosso poeta esgandou, em rimas, prosas e versos, Brasil, ó meu Brasil. És o espelho do universo, vários estados se formaram, Poetine infinita, nos abrochando como uma flor. Nossa nação é a mais bonita, nosso poeta sonhou, Com um jardim de girastóis, de vergonhas, acordou querendo abraçar, Os companheiros da Amazônia, a lenda diz, Que Martim, português, por Irassema se apaixonou, E o nosso Brasil povoou. Índia e Miracema, nossa raiz, Geracho, filho, voaci, para ser feliz. É grande este sonho, democracia racial, Cantando este samba, é o nosso carnaval. É grande este sonho, democracia racial, Cantando este samba, é o nosso carnaval. Ó meu poeta, cura a emoção, Levando esse calor humano, de coração a coração, Você cantou, agora eu sei. Grande poeta, é o nosso mestre sensei, É grande este sonho, democracia racial, Cantando este samba, é o nosso carnaval. É grande este sonho, democracia racial, Cantando este samba, é o nosso carnaval É grande este sonho, democracia racial Cantando este samba, é o nosso carnaval É grande este sonho, democracia racial Cantando este samba, é o nosso carnaval Brasil! Legenda por Sônia Ruberti